The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Aí que me identificou e desta forma passo a palavra para o André. André, podes seguir? Já agora... Obrigado, Vítor. Já agora queria falar um pouco aqui sobre a PAS. A PAS apoia a comunidade, tem vários eventos a nível internacional, local e virtual. Temos o PAS Summit, o maior evento de data platform a nível mundial. Temos também grupos locais. Consulte para ver se tem algum grupo perto de si e aconselho a participar nesses grupos. Esses grupos também organizam localmente os Psycho Saturdays, eventos gratuitos, dia a um dia. Quem não tem a possibilidade de participar em grupos locais, temos também Virtual Groups, com eventos a nível virtual, onde toda a gente pode aceder de forma gratuita. Temos o PAS Marathon, que é o nosso caso, de edição em português. Temos também várias outras edições. E aproveito para aconselhar vocês a entrarem e participarem como voluntários, que vão aprender muito e vão participar numa comunidade bastante ativa. Para mais informações, consulte o site PAS.org. André, passo a palavra agora a ti. Ok. Muito obrigado, Vítor. E lá está, tu também estás a voluntariar-te para ajudar a moderar esta sessão. E daqui a pouco também vais fazer uma sessão, daqui a duas ou três horas, mais coisa e menos coisa, não é? Vais fazer uma sessão sobre o quê? Estou a fazer uma sessão sobre Accelerated Database Recovery. Uma nova funcionalidade que vai aparecer agora no SQL Server, mas que já existe no Azure SQL Database. Então, vamos contar com isso daqui a duas horitas. E, entretanto, quero desejar a todos as boas-vindas. Nós estamos a difundir isto para Portugal, para o Brasil, para todos os países do mundo. Portanto, se nos assistem a qualquer um desses sítios, falem connosco. Nós estamos sempre dispostos a receber comentários e perguntas. Vocês têm algures aí no sistema da video-infusão. Têm uma opção para fazer perguntas. Portanto, se tiverem perguntas durante a sessão, perguntem. Entretanto, a última sessão deste evento vai ser com o Nilton. Vai ser uma sessão que vai acontecer também em pessoa aqui. Portanto, nós estamos aqui em Portugal. Mas, ao final do dia, vamos fazer aqui uma sessão da Data Community Portugal. Portanto, juntem-se a nós. O Nilton vai fazer isto em direto. Portanto, a partir daqui. Com assistência também. E, pronto, depois nós continuamos o evento de uma forma mais privada. Mas continuamos o evento. Portanto, quem está remotamente não tem direito a comida. Quem está aqui tem direito a comida. Portanto, já sabem como é que a coisa funciona. Entretanto, volto a mencionar. Se tiverem perguntas, perguntem. O Vítor vai-nos fazer as perguntas sempre que possível. Portanto, no intervalo de cada demo, o Vítor vai tentando ler as perguntas e tentar responder a cada uma dessas perguntas. E, da minha parte, eu, sempre que possível, vou tentar respondê-las. Se forem coisas como insultos, etc. Há uma forma de fazer isso. Portanto, mandem isso para o Twitter. Eu depois, mais tarde, vou utilizar o Twitter. Portanto, insultos podem ser efetivamente utilizados. Mas eu já vos explico como é que vocês me podem insultar online. Ou até dar elogios, portanto, para fazer isso. Eu também tenho aqui uma plateia, já agora, um bocadinho mais reduzida. Porque o evento ainda não começou. Mas, efetivamente, estou aqui acompanhando com três pessoas simpáticas. Que me podem, eventualmente, atirar tomates ou fruta podre. Portanto, há sempre uma possibilidade disso. Ok. Então, falando um bocado da sessão propriamente dita. Isto vai ser uma sessão calminha. Portanto. Enfim. Isto é uma sessão um bocadinho mais calminha. O objetivo desta sessão é falarmos um bocadinho do que é que nós podemos fazer a nível de buscar dados, a fontes de dados um bocadinho menos habituais. onde temos falado algumas relativamente interessantes, que são úteis para vocês no dia-a-dia. E, inclusivamente, depois, até ao final, vamos tentar ver em redes sociais, tentar perceber, analisar conteúdos de redes sociais também. Tudo isto usando Power BI, mas também serviços cognitivos da Microsoft, serviços cognitivos de ajuda. Ok. Tudo isto. Como eu mencionei, todas as sessões, todas as demos vão utilizar Power BI, mas vocês devem ver o possível instalar o Power BI mais recente. Durante alguns meses, durante dois ou três meses, houve uma situação em que algumas destas demos que eu fiz não funcionavam muito bem, mas eu instalei agora recentemente a última versão que saiu de Power BI e sim, elas já começaram a funcionar. Portanto, de vez em quando, alguns dos conectores deixam de funcionar e foi esse o caso e eu tinha que martelar o código. Não tanto o conector deixava de funcionar, mas o user que servia para prestar os dados corretamente. Portanto, eu depois explico isso com mais calma. Ok. Mais uma vez, o Vitor já mencionou algumas destas coisas relativamente à PASSE. Portanto, eu vou passar isto em frente. Vocês vão ver este slide em todas as sessões e, em particular, falar sobre mim. Portanto, o meu nome é André Melancia. Sou português, sou portual, embora também já tenha ido ao Brasil e já tenha ido a alguns outros países, países lusófonos. Portanto, curiosamente, todos eles falam o mesmo língua, falamos todos português, embora obviamente do lado do Brasil vocês dizem coisas estranhas como banco de dados negativos de anos base de dados e coisas assim, mas usuários também não sei o que é que é, é assim uma coisa estranha. Enfim, mas de qualquer maneira eu vou tentar nesta sessão falar o mais universal possível, mas claro, se vocês tiverem algum problema a compreender-me, digam-me que a última vez que eu fui ao Brasil eu insultei muita gente, aparentemente, de uma maneira como eu falei, insultei muitas pessoas, porque aparentemente há algumas formas diferentes de falar e pronto. Enfim, mas tive pessoas que felizmente não me corrigiram relativamente a isso. Ok, isto não tem mais slides, portanto eu passei 90% do tempo a fazer estes pequenos slides, mas tudo o resto vai ser demos, portanto vamos atacar isto basicamente com demos. Ora, vocês já têm Power BI, de qualquer maneira só para mencionar, se vocês nunca usaram Power BI desse próprio, pode acontecer, portanto já agora, já que isto vai ficar gravado mencionar estes pequenos detalhes, vocês podem simplesmente ir aqui a Power BI.com e, se a internet permitir, isto é outra história, vamos aqui a produtos, dentro de produtos vocês podem instalar o Power BI Desktop. Ora, o Power BI Desktop, algumas destas coisas têm de ser usadas mesmo no Power BI Desktop, não estão disponíveis no Power BI Service na Cloud, porque são coisas que exigem, por exemplo, ir buscar dados ao Facebook, é uma coisa que exige obrigatoriamente ser localmente, portanto, como é que estou, não permito remotamente. Já agora, a nível de produtos, isto devia até entrar, mas por alguma razão não entra, mas, a longa deve estar a gostar de mim, mas, de qualquer maneira, aqui nos produtos, estes menus são do topo de gama, portanto, se está free, vocês fazem o download do Power BI Desktop e a partir daí, download free, ou então, este download free vai através da Store, portanto, tenham cuidado com a coisa atualizada através da Store, se vocês preferirem mesmo um executável para executar, vão aqui ao Advanced Online Options, de mencionar que há aqui uma grande diferença, principalmente nas coisas que nós vamos ver entre a versão de 32 bits e a versão de 64 bits, porque nem todos eles têm as mesmas funcionalidades, portanto, é necessário ter isso também em atenção, tudo o que eu estou a utilizar tem a versão de 64 bits, portanto, também é a versão recomendada que vocês devem utilizar dentro do possível. Ok, uma vez entrando no Power BI Desktop, portanto, à partida, quem não conhece isto, isto é o ecrã de entrada, nós podemos acrescentar aqui vários relatórios com várias associações, etc., mas, antes disso, nós precisamos ir buscar os nossos dados. Então, eu vou fazer aqui o meu GetData, aqui, portanto, More, portanto, eu tenho que entrar aqui no meu More, isto já é um pouco amplo, portanto, quando entramos aqui, nós temos aqui vários tipos de fontes de dados. Neste caso, se vocês tiverem uma conta tipo Exchange ou coisa parecida, vocês vão poder fazer isto, que é, chamando Exchange, vocês têm duas contas, têm Exchange Online e têm Exchange On-Premises, portanto, Exchange On-Premises será exatamente aquilo que vocês têm, portanto, se instalarem no vosso próprio computador isto. O Online é, efetivamente, a versão Online do Office 365 Exchange e é essa que nós queremos. Portanto, vamos lá tentar entrar nisto. Vamos lá ver aqui. Portanto, isto está a demorar um bocadinho de tempo, é normal, infelizmente está normal. Portanto, o mailbox adresse, portanto... Portanto, ele pede-me um endereço, portanto... Já agora, algumas das mensagens de erro ou a informação que ele tem, eles podem não aparecer agora, porque eu já tenho isto em cache, portanto, algumas dessas situações acontecem. Em particular, vai faltar aqui a mensagem de pedir a password, portanto, pediu a mailbox, o nome da mailbox, mas não pediu a password, portanto, porque eu já tinha a password dentro de vida, mas no vosso caso, é provável que isso aconteça, é provável que apareçam também outras mensagens de aviso, em particular, aquela desigadeza de dizer tenham cuidado, este conector é uma third party connector, portanto, é de terceiros, portanto, é preciso ter cuidado com algumas dessas coisas. Ora, quando vocês vão aqui, vamos, por exemplo, ver aqui o calendário. Isto aqui é exatamente aquilo que vocês têm no vosso email, etc. Portanto, nós podemos analisar cada uma destas coisas. Cuidado que isto aqui, tendencialmente, é lento. Isto é normal que seja lento, porque se vocês tiverem muita informação, obviamente que as coisas vão demorar bastante tempo. Vamos tentar ver aqui o meeting request. Pode ser que seja mais rápido. Se não, eu tenho aqui uma cópia destas coisas. Já agora, no meu caso, eu tenho a nível de email, portanto, já temos aqui o nosso meeting request atual, pass marathon de sessão 3. Vamos só ver aqui alguns dados disto, portanto, localização online. Depois temos aqui start determinada hora, em determinada hora. Depois temos aqui a informação de algumas pessoas associadas a isto, não interessa agora. Mas depois temos mais informação. Portanto, tudo isto é aquilo que vocês veem quando vão ao Outlook. Tem aqui todas estas informações e vocês depois podem picar cada uma delas. E vocês vão ver que vem isto em formato tabular. podem aproveitar cada uma delas e brincar com elas da maneira como quiserem. Portanto, vocês estão a ver que há aqui várias informações. Eu vou copiar realmente este meeting request. Eu vou tirar este calendário, porque provavelmente tem muitas coisas para o passado e vai demorar muito tempo a carregar. People, também há people, mas como eu estou a gravar esta sessão, obviamente eu não vos posso mostrar a lista de people por motivos pessoais, etc. Mas posso-vos garantir que se vocês carregarem em people vão ver, tipo, o nome da pessoa, contatos, portanto, telemóvel, namorado, etc. Portanto, toda a informação relativamente à pessoa e aparece aqui em formato tabular. E depois, a partir daí, vocês podem brincar com essa informação no vosso Power BI. Portanto, a nível do mail, só para mencionar o que é que acontece no nível do mail, eu também não vou mostrar, porque também por uma questão de privacidade também não vou mostrar. Eu antes de mostrar isto, eu estive a verificar se estes meeting requests eram sensíveis ou não para poder mostrá-los. Portanto, não são muito graves. Aliás, são sessões online que aconteceram, portanto, não é muito problemático. Mas no caso do email, já tenho informação mais sensível, portanto, eu não vou mostrar essa. Mas confie em mim quando eu vos digo que no email, vocês vão ter coisas como o subject, portanto, o assunto, vão ter coisas como o to, o from, cc, bcc, vão ter todas essas informações, data em que foi enviado, se tem attachments ou não, quais é que são os attachments, e depois tem aqui sempre, todos estes têm aqui sempre do lado esquerdo, uma coisa que é o folder path. Ou seja, isto aqui é dizer onde é que fisicamente está este objeto. Neste caso, quase todos eles são no inbox. Só para vos dar uma ideia, só em termos de grandeza, quanto tempo é que isto demora, se vocês tentarem usar o mail, no meu caso, que tenho 40 mil emails no inbox, e depois tenho qualquer coisa como 40 gigas de emails no Office 365, portanto, a quantidade de informação é gigante, ele demora-me qualquer coisa como 7 horas a fazer o download disto tudo. Porquê? Porque ele vai fazer o download, independentemente de se ele está no inbox, se está no outro sítio, ele faz o download das coisas todas e acaba por tornar-se bastante grande. Mesmo que a gente depois fique ele triste, muitas vezes não é o ideal, portanto, vai acabar por demorar bastante tempo. Neste caso, eu vou limitar-me aqui a este meeting requests, vou fazer o edits, neste caso, para ver as coisas, e depois vou mostrar alguns demos, vou-vos mostrar alguns demos, mas já com outros valores. Portanto, ele demora aqui um bocadinho de tempo. Estas coisas é normal. Portanto, eu tenho aqui várias informações. várias informações. O que é que eu posso fazer com isto? Sem disto de Power BI, obviamente, eu posso pegar aqui e dizer, Folder Path, eles são quase todos no inbox, portanto, não quero. Eu posso vir aqui e ver onde é que eles estão, estão aqui em vários sítios diferentes. Portanto, eu vou retirar todos, vamos imaginar que só quer no inbox. Portanto, eu podia filtrar isso, mas, por exemplo, eu posso remover esta coluna, porque já não preciso dela. Portanto, faço remover a coluna e depois vejo outras colunas qualquer. Portanto, Start e End dá-me jeito. Mas depois, por exemplo, Display CC e BCC, Required Atendiz, algumas destas coisas eu podia já não as querer e depois se calhar podia para remover todas estas e fazia delete isto. Mas antes de eu fazer isto, eu quero-vos mostrar algumas coisas. Por exemplo, categorias. Quando aparece aqui em formato de lista, isto é uma coisa que muitas vezes quando vamos buscar dados normais, relacionais com o Power BI, nós não temos consciência que estas coisas existem. Mas neste tipo de dados que são menos normais, digamos assim, estas coisas são muito habituais. Ou seja, nós vamos ver que também no Facebook, quando estamos a ir buscar dados ao Facebook, este tipo de coisas também são bastante normais. Portanto, o que nós vamos ter aqui é, por exemplo, no caso das categorias, nós temos uma lista. Então, se eu quiser ver o conteúdo da lista, neste caso está vazio, portanto, portanto, aí é simples. Neste caso, não tenho sequer que me preocupar. Mas se eu tivesse uma lista com várias pessoas ou qualquer coisa assim, por exemplo, Required Atendiz é uma table. Portanto, eu tenho aqui várias pessoas. Eu posso chegar aqui à table e se eu carregar na table para ver o que é que lá está dentro, eu possivelmente tenho uma lista de pessoas, não sei, vamos confirmar. Ok? Ele vai aparecer com algumas pessoas e... Ups! Ok? Portanto, vocês estão a ver que estão aqui algumas pessoas. São as pessoas bem conhecidas já que estão a fazer estes webcasts. E depois, uma das coisas que podemos fazer é pegar nestes Atendiz e dizer vocês estão aqui a ver esta coisa que é assim, portanto, eu estou sempre a ver o que é assim para os lados. O que vocês podem fazer é esta table que vocês viram lá dentro existe esta table. O que vocês podem fazer é ou à lista ou à table, carregam nesta opção para expandir e têm duas hipóteses. Uma é expandir e outra é aggregate. Se eu fizer aggregate, eu estou simplesmente a pegar naquela tabela e juntar a tabela toda e obter apenas totais para cada uma das colunas da tabela. E aí elas ficam ao mesmo nível do registro que já tem aqui. Portanto, tem um registro aqui que fica com todos ao mesmo nível. Se vocês disserem que querem expand, o que ele vai fazer é peguem esse registro, dupliquem o registro n vezes consoante o número de vezes que a tabela tem. Ou seja, este expand seria o equivalente a fazer um linear join em que eu repito a parte desta primeira tabela que seria a tabela dos dados e depois a table que está interior onde ele expandia essa tabela. Portanto, vocês poderiam fazer isso. Vocês depois podem fazer uma coisa que é usar a coluna original como perfil. Portanto, eu vou dizer que eu quero, por exemplo, apenas o nome da pessoa e a response, dizer que respondeu ou não respondeu. Se eu fizer ok, estes required attendees vão ser transformados em duas colunas diferentes, uma com o nome da pessoa e outra com a informação a dizer se a pessoa apareceu ou não. isto vai demorar aqui há algum tempo. Vamos aguardar aqui um pouco. Isto é já agora. Isto aqui é uma situação normal. Depois ele vai ter que ir processar os dados todos e vir buscar o Office 365. Portanto, ele demora aqui há algum tempo. Como eu vos disse, há partes aqui que demoram qualquer coisa como sete horas e ir buscar os dados todos. Portanto, vocês veem que é efetivamente bastante tempo. bem, ele está a demorar aqui um bocadinho. Deixem-me só explicar-vos o que é que é suposto aparecer aqui. Ok, portanto, já deu. Portanto, o que nós temos aqui é required attendees .nome, portanto, temos aqui o nome de uma pessoa e a response é dizer se aceitou ou não a meeting. Neste caso, nestas aqui eu não tenho respostas, mas se tinha um sim ou não, obviamente, aceitou ou a meeting ou não. Mas, o que vocês estão a ver é que nos primeiros quatro, os primeiros quatro correspondem ao mesmo, mas depois tem aqui um expands do nome de cada uma das pessoas, aqui, para cada uma delas tem que expandir o nome das pessoas, ok? Portanto, vocês podem expandir isto tudo e depois obter métricas sobre isto. Agora, que métricas é que podem obter, por exemplo, neste caso? Bem, podem ver quanto tempo é que eles estão em reuniões, portanto fazem o start menos o end, vêm a duração e depois a partir daí fazem uma coluna de duração e depois começam a fazer totais e depois vêm os totais. Depois, obviamente, como têm a data, vocês podem fazer o tempo que eu demorei em reuniões durante o mês X, durante o mês Y e depois ordenar aquilo por mês ou ordenar aquilo por ano fazer contagens, o que quiserem. Isto só no exemplo das meeting requests. Se vocês forem ao nível de ver cada uma das pessoas, portanto, obviamente, se eu expandir cada uma destas pessoas aqui deste lado, eu depois posso fazer totais de reuniões com o tempo por pessoas e o tempo por tempo por pessoas. Agora, se pensarem em emails, a mesma coisa, vocês podem fazer totais, todas essas coisas. Antes de eu passar para um exemplo que eu tenho no caso dos emails, que pode ser especialmente útil, é uma coisa que eu tenho usado desde, mesmo antes de existir o Power BI, eu usava isto de uma forma diferente, mas para ter o mesmo resultado, eu já vos mostro esse exemplo, que provavelmente, assim que vocês olharem para aquilo, vão perceber que é uma coisa realmente útil. Mas antes de fazer isso, há uma outra opção que eu gostava de vos mostrar. Não sei se vocês conhecem R, portanto, a linguagem de programação R, mas é importante falar sobre isso. Eu vou dar-vos um exemplo de acrescentar aqui um passo feito na linguagem de programação R. Ora, para fazer isso, uma das coisas que eu tenho que fazer é, vou ter aqui a minha pessoa aqui deste lado, vou ter que puxar isto para a direita. Portanto, aqui mesmo no final, vocês vão ter o transform, e depois tem R script e Python script. Eu acho que carreguei sempre aí no Python script, mas a gente já resolve isso. Exato, carreguei sempre aí no Python script. Eu vou carregar no R script. Depois vou aqui às minhas cábulas do outro lado do ecrã, onde eu vou fazer qualquer coisa com isto. Ora, eu vou chegar aqui e no final do script, por exemplo, imaginem que vocês têm, estes dados todos, a lista de e-mails, a lista de pessoas, portanto, a lista de pessoas é extremamente útil fazer isso, que é, eu tenho uma lista de pessoas completa e eu quero exportar os meus dados para ver um copy do outro lado. Quem diz isso, diz, por exemplo, vocês processam os dados todos no Power BI, acrescentam colunas, tiram colunas, fazem toda a transformação, todo o ETL, e depois dizem, ah pá, mas eu por acaso gostava de ver uma cópia destes dados processados, não era só para visualizar-se. Uma das coisas que podem fazer é correr num script de R, exatamente como está aqui, portanto, já agora, estes scripts, eu copiei estes scripts do, do, da Lalea Tati da Nova Zelândia, portanto, eu copiei estes, descaradamente, eu copiei isto dos scripts dela, portanto, vão ao site, vão ao site deles, radacad.com, em que eles têm mesmo muitos blog posts e muita informação sobre isto, inclusivamente têm livros grátis para aprender a trabalhar com Power BI e também aprender a trabalhar com R, e também com machine learning, já agora, vão lá, subscrevam a newsletter e têm acesso a essas coisas todas de graça, portanto, obviamente, só estou a mencionar isto, porque são de graça. E este script é, por acaso, porque é, portanto, o objetivo do script é fazer um output desta tabela toda para esta direcção no disco, e em particular com este nome. Vou-lhe chamar, por exemplo, passe, passe maratona, mas em português, porque nós estamos em Portugal e somos portugueses, e vocês aí no Brasil e no chip também falam português, portanto, vamos fazer isto em português, qualquer coisa, .csv, um separador pode ser a vírgula ou o ponto e vírgula, vamos ter teimosos em meter o ponto e vírgula, a americana é que normalmente se mete a vírgula, nós metemos ponto e vírgula, e depois lista de runnames, etc. Assim que eu fizer ok, ele vai tentar bloquear estes dados, portanto, mas, entretanto, já aqui há uma outra coisa que eu também convém mencionar. Ele precisa saber informação sobre privacidade, ou seja, como ele vai buscar dados associados à linguagem R, portanto, tem uma sandbox de R, mas também tem dados que vai buscar o Office 365, ele vai precisar de saber qual é que é a privacidade de cada um deles, e eu sempre tenho que funcionar. Eu, neste caso, vou ignorar a questão da privacidade, já agora só para vocês verem os níveis possíveis seriam público, portanto, a informação poderia ser pública, organizational ou private, e depois eu teria que ter em conta, se eu tiver vários pontos de dados, como é que eu faço a gestão dos meus níveis de privacidade, no caso contrário, eles não conectam entre eles. Mas eu, neste caso, vou dizer que quero ignorar, porque eu quero que isto trabalhe, ele vai demorar aqui alguns fundos, e durante esse tempo, vou tentar aqui abrir uma, vou tentar aqui abrir o meu Explorer, vou tentar ver se consigo ver, então, estas coisas, portanto, só um fundo, e, enquanto ele está, ele ainda está a copiar, enquanto ele está a copiar, porque ele supostamente está a copiar todos os muitos requests que encontrar, portanto, é capaz de demorar algum tempo, e depois o resultado vai aparecer aqui, como x, aqui, x, x.old, etc., portanto, vai aparecer aqui o resultado. Eu não sei se isto vai demorar muito tempo, se não, se demorar muito tempo a gente ignora, ou então voltamos cá mais tarde, não há problema, portanto, eu vou deixar, se calhar, isto aqui a correr, e depois já vamos ver se ele conseguiu ou não ter este script. notar, deixem cá ver, de qualquer maneira, portanto, deixem cá só ver, que ele ainda não copiou este script, portanto, eu posso tentar mostrar-vos um dos outros resultados que eu, deixem cá ver se eu consigo, portanto, eu tenho aqui um outro, neste caso, calendário, se eu fizer, se eu fizer, então, aquele old que eu tenho ali, eu tenho aqui, é o calendário, portanto, neste caso, é separado por vírgulas, porque ainda era o export anterior, e depois tem isto tudo, portanto, o próprio R vai vos botar para o disco, exatamente a tabela que vocês querem, e depois, a partir daí, podem usar a tabela da forma como quiserem. Eu vou desistir desta parte agora, porque, claramente, isto está a demorar muito tempo, e com isto é um upcast, estamos limitados aqui em termos de tempo, mas não é assim muito grave. Em santo, eu queria mostrar-vos só o Advanced Editor, portanto, falámos na linguagem R, que é uma linguagem de processamento que foi utilizada para quem está em estatística, e também para Machine Learning, mas já agora só para vos mostrar também como é que isto funciona, portanto, todos estes passos que vocês viram aqui à direita, são passos que existem aqui na linguagem M. Muitas vezes é útil, nós conhecemos que a linguagem M existe, vão aqui ao Advanced Editor, este botãozinho aqui dizer Advanced Editor, e conseguem ver isto. E o que vocês veem é que eu fui buscar os meus dados, chamando-lhe a minha mailbox, depois ele internamente pediu os endereços, portanto, obviamente, não há qualquer tipo de problema, mas depois, a partir daí, ele faz outras coisas, que é, ele diz que vai buscar os dados, depois diz que eu convi certas colunas, e depois diz que expandi certos campos, portanto, é aquilo que eu acabei de expandir, e eu fico com esta informação. Se eu quiser repetir esta dose, mas numa outra file de Power BI, eu posso até copiar este código e usar isto. O outro DR depois apareceria aqui à frente, alguns, onde ficava aqui nesta zona, mas tenham cuidado que depois o output daquilo seria zero. Portanto, se vocês quisessem fazer o output, vocês teriam de continuar e repetir. Por exemplo, o que vocês conseguem ver aqui é que esta source aparece aqui, depois é usado o conteúdo da source para um novo output, depois outro novo output aqui é transformado e colocado aqui, e depois outro novo output aqui é colocado aqui e transformado aqui. Portanto, a ideia é este nome que está aqui, que será o expanded required, então diz o output, se vocês quiserem continuar a utilizá-lo, vocês vão ter que repetir isto aqui e não sair do script de R. De qualquer maneira, vocês também podem fazer isto em Python, é pelo exemplo, por acaso, em R, mas podem fazer em Python. Obviamente que a partir daqui também podem utilizar coisas como machine learning, para depois brincar com isto, mas não é o ânimo desta sessão, portanto não vamos falar muito sobre isso. Entretanto, eu queria-vos mostrar o resultado de ir buscar dados. Neste caso, imaginem que eu vou buscar dados, imaginem que eu vou buscar dados, vou estar com vontade de demorar tempo, portanto não sei porquê. Ok. Não sei, bem, eu posso, eu posso chamar... isto novamente, também não é por aí. Por alguma razão isto está minimizado, mas não está a mostrar, mas eu vou mostrar-vos este resultado. Portanto, enquanto isto está a carregar, só para vos dar uma ideia do que é que é o resultado. Portanto, eu fiz o mesmo procedimento, fui buscar do Office 365, fui buscar as coisas, neste caso fui buscar os MLs, retirei todos os campos, porque normalmente estavam os campos, fiquei apenas com o campo de sender, portanto, o campo da pessoa que me enviou o ML. Isto realmente está a demorar aqui bastante tempo, portanto, há aqui uma técnica, não sei se já ouviram falar, chamada Process Explorer, em que nós chegamos aqui e matamos coisas desagradáveis, ou neste caso o que eu vou fazer é matar este Power BI, isto às vezes acontece, e vou matar tudo o que quiser Power BI, e à partida já vou ficar mais calmo aqui, dentro de processamento. Process Explorer, até agora recomendo antes de mais nada. Ok, supostamente ele já deveria estar a matar estas coisas todas. Portanto, acho que é só matar isto tudo. Eles já estão a desaparecer todos, portanto, à partida já não há problema. Vamos liberar isto. Eu peço desculpa, mas este é um momento, porque como ele está a fazer o webcast ao mesmo tempo, ele está a gastar uma parte significativa no webcast, portanto, é um bocado mais lento. Ok. Recentes. Vamos ver este, que é exatamente este que eu quero ver. E o resultado, vocês vão ver, é o resultado de ir buscar então os vários emails, e depois fazer um grupo da AI, por pessoa que enviou o email. Isto é que vai demorar aqui algum bocadinho de tempo, mas com sorte, isto vai trabalhar. É suposto demorar, porque ele tem 3 mil senders, portanto, ainda é uma quantidade grande, ele vai tentar mostrá-los todos, tudo corre bem. Portanto, ele tem 3 mil 181 senders, e o que vocês estão a ver aqui, deixa-me só fechar esta coisa, ok, o que vocês estão a ver aqui é, quem é que são os parasitas, vamos lhe chamar assim, que me enviam mais emails, e que são irritantes. Portanto, se vocês forem a ver, eu recebi 3 mil emails do Twitter, e atenção, isto é só o que está no meu inbox, que foi limpa há um ano, ou coisa parecida, isto foi só, se for não só os 40 mil emails, se for recebido desde há um ano para cá, ou coisa parecida. Portanto, tenho 3 mil do Twitter, destes aqui tenho 1.500, destes do Google Plus tenho 1.400, portanto, hoje em dia o Google menos, já não é utilizado, mas ainda tenho o lixo, o LinkedIn também tem o lixo significativamente grande, Slack, etc. Portanto, os outros são mais pequenos, eu não me importo mostrar isto, porque como vocês veem, o mais pequeno, que são pessoas verdadeiras, já são bastante mais pequenos, portanto, não há aqui grande problema em mostrar. Mas pronto, como é que eu fiz isto? Basicamente, eu depois fui ao Power BI, vou aqui ver Edit Queries, aliás, eu não devia estar a mostrar isto, deixa-me cá, por uma questão de privacidade, tentar-me não mostrar algumas das coisas, portanto, mas pronto, só para explicar, o objetivo disto é depois, vocês fazerem um Group By, portanto, tem mesmo uma opção para fazer Group By, fazem Group By, ou campo de, 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 neste caso, e a partir daí, vocês fazem as contagens, etc., e depois mostram as contagens, portanto, isto aqui é relativamente certas. Bem, eu vou-vos mostrar mais alguns exemplos, se vocês, se calhar vocês vão ter dúvidas, como é que se faz esta trinata, etc., mas eu já vos mostro isto aqui um instantinho, porque eu também tenho outros exames, portanto, posso mostrar-vos isto com outros exemplos relativamente diferentes. Ok, vamos dar uma vista de olhos ao Facebook, e no caso particular do Facebook, existe uma coisa, que não sei se conhecem, se não, chamada Graph Explorer, eu já tenho aqui o Graph Explorer aberto, e ele tem uma chave, a chave que vocês estão a ver aqui, já tem mais continuação, portanto, boa sorte a tentarem descobrir o resto dos dígitos, portanto, não são fáceis, e vocês podem navegar aqui numa árvore, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque isto é complexo, mas podem, tem mesmo que ver a documentação, mas vocês podem entrar numa árvore e depois pedir que querem os dados sobre, neste caso, a minha própria pessoa, mas podiam pedir os dados, por exemplo, sobre uma página, ou qualquer coisa, assim que vocês estão a gerir, por exemplo, se vocês forem administradores de uma página, podem ter lá o ID da página, e ver o conteúdo da página do Facebook, e depois obter dados, e neste caso, o que ele está a fazer, é pedir certos dados, comentários, etc, isto parece complicado, que é ligeiramente, mas há uma maneira mais fácil de fazer isto, que é através do próprio Power BI, vamos tentar navegar, através do próprio Power BI, não é famoso fazer isto, mas vamos tentar fazer isto, e depois, se vocês têm dúvidas, se querem ir a um nível mais avançado, saber que campos é que há, etc, vocês podem sempre ir aqui, tentar ver, mais detalhes, de algumas destas coisas, e depois, search for a field, e depois tem aqui, a lista de todos os campos, birthday, etc, tenho uma intenção, que nem sempre é possível, por exemplo, se eu quisesse obter a minha lista de amigos, que seria o Mi, barra, friends, ou coisa parecida, é muito difícil, porque só iria mostrar as pessoas, que também estão a utilizar, neste caso, se forem fazer isto no Power BI, se não as outras pessoas, que também estão a utilizar o Power BI, aquele conector de Power BI, que permitiram antes, ser consultados pelo, pelaquela app, entre aspas, que é o tal conector, e só essas pessoas, é que, vocês conseguem ver, já utilizaram essa aplicação, para trabalhar convosco, senão, caso contrário, não ouviam nada disso. Ok, entretanto, ó Vítor, se tu tiveres questões, eu sei que neste momento, não há aqui nenhuma, mas se tu tiveres questões, vai perguntando, e o compro não há problema, ok? Sim, sim. Ok. E se tiveres tu perguntas, pergunta também, não há problema nenhum também, não é? Ok. De resto, então o que é que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar entrar aqui no Power BI, eu vou tentar aqui abrir uma janela Power BI, só um segundo, porque eu tenho que estar tomando deste lado, eu tenho que passar para o outro, para o outro ecrã, só um segundo, nós vamos lá ver se eu consigo lá chegar. Isto é sempre chato, porque estas coisas acabam por demorar um pouquinho mais tempo, com ir buscar as coisas, portanto, é o que se arranja. Ok, no caso do, eu quero-vos mostrar uma coisa que é possível fazer com o Power BI, depois vou tentar explicar-vos como é que é possível, porque isto também demora, ir buscar ao Facebook, também é uma coisa que demora especialmente muito tempo. Portanto, eu tenho aqui um exemplo, eu mostro-vos já o resultado do exemplo, de qualquer maneira, passar isto para este lado. Portanto, isto vai ser, se tudo correr bem, ele está a carregar, eu fui ao Facebook, fui buscar todos os postos que eu fiz, a dizer que fiz check-in aqui ou ali, e descobri os pontos todos no mapa onde eu estou. Portanto, é possível ir buscar coisas como a latitude, deixem-me cá só expandir isto um pouquinho, para ver se vocês conseguem ver isto, só expandir isto aqui. Portanto, fui buscar, cada post vai ter uma coisa chamada placed, cada place tem uma coisa chamada localização, cada um deles tem latitude e longitude, e depois eu aproveitei estas coisas, ou então o city, agora não sei qual dos dois é que eu utilizei, para depois marcar os pontos no mapa, e saber qual estive aqui e aqui. Atenção que há alguns destes, em que eu garantidamente, se calhar não estive aqui, mas, sem tudo isso, acho que não estive lá. Chicago estive, mas, Circleville, também não pode falar, mas por alguma razão ele selecionou. Com certeza que há alguma cidade, por algum dos últimos 11 anos de Facebook, que eu referenciei a cidade, como se tem check-in, ou qualquer coisa, ou alguém referenciou isso, e deu-me uma tag minha lá, e depois isso de repente aparece. Portanto, essas coisas, às vezes, acontecem, portanto, não se preocupem com isso. Cuidado que, quando fazem o check-in, por exemplo, quando dizem, eu estou a viajar do sítio X para o sítio Y, o quanto é o sítio de origem. É por isso que se vocês forem a ver, eu tenho aqui imensas bolas em Portugal, porque é o sítio de origem, e depois nos sítios destinos, já não tenho cinco anos. É só quando eu estou lá, a voltar de lá para cá. Ok? Portanto, isso também pode acontecer. E realmente eu estive também, por exemplo, no Brasil, em Portugal, estive também aqui em Cabo Verde, etc. Portanto, claramente, se houver pessoas aí, eu já estive. Mas pronto, nós vamos buscar estes dados, como é que nós vamos buscar estes dados? Eu faço aqui um get data, e eu vou fazer more, procurar na lista toda, e há um conector, que é o conector de Facebook. Esse conector de Facebook vai-vos perguntar imensas coisas, desde o imusão da minha password, vai-vos mandar uma mensagem de Facebook. Vamos tentar ver alguma coisa disto. Eu não vou demorar muito tempo a fazer isto, isto é uma coisa que também para eu buscar os dados todos demora muitas horas, mas vou buscar apenas alguns, e depois eu vou fazer aqui continuar. Senão não temos tempo para fazer a demo do Twitter, eu queria perder aqui algum tempo com a demo do Twitter também. Ok, o Mi será a minha própria pessoa, mas eu poderia também meter em qualquer coisa, aquele número grande associado, ou o nome da... Aliás, costumo pensar por dois, ou coisa parecida, que é o ID da página. Portanto, vocês vão à página do Facebook, se forem administradores, há lá um sítio a dizer about, ou coisa parecida, onde vem o ID da página do Twitter, do Facebook, portanto, conseguem encontrá-la. Mas neste caso, eu vou-me limitar aos Miis. E depois tem várias coisas que podem ver. Uma é Friends, e como eu mencionei, vocês só conseguem ver os Friends, que também utilizaram o Power BI, e em particular com o conector de Facebook, e a lista vai ser muito pequena. E depois vocês podem ver os likes que vocês têm, os games, etc. E depois também tem feeds, e também tem posts. Eu vou tentar obter os posts. e depois ele vai saltar, obviamente, para o Power Query, do lado do Power Query, e depois tem aqui várias informações. Portanto, eu tenho aqui dados 7 de 6, 1 de 6. Ele provavelmente vai ter que fazer um refresh, porque ele não está a refresh dos dados, mas eu nesta fase também não quero fazer o refresh, porque ele demoraria imenso tempo. Portanto, touchdown para SQL SQL, Problemas, Eleições Europeias, etc. Portanto, isto são tudo posts. Se vocês forem à minha timeline, vocês vão ver os posts lá. Eu posso, por exemplo, fazer a edição, e depois consigo ver estes dados. E depois, posso ver, por exemplo, quem é que fez comentários, o que comentários é que fizeram, o número de likes, todas essas coisas, estão ali disponíveis. Portanto, vocês podem explorar cada uma dessas coisas dessa forma. Por exemplo, vocês têm aqui, portanto, a lista, coisas como reclamar com certas companhias aéreas que são péssimas, etc. Isso já é conhecimento público, portanto, estão todos a novidade nenhuma. E pronto, e depois têm aqui a informação que tipo a story será o detalhe mais das coisas. O ID é sempre o ID do Facebook, mas vamos imaginar que eu quero entrar aqui neste record, por exemplo. Se vocês entrarem aqui neste record, vai demorar um bocadinho de tempo, mas aí vocês estão a ver aqui mais detalhes. Vai demorar um bocadinho de tempo, efetivamente. Este record lá dentro tem depois o que se expande para ver comentários, para ver de cada registro, ver os comentários, ver os likes, e depois se tiver outra informação tipo localização, etc., começam a estar expandidos dentro destas coisas. Portanto, eu parece-me que ele está aqui a demorar muito tempo, mas só para vos explicar o que é que eu depois fazia no caso daquele do place. Vou aqui a esta coisa, expande, e depois expande-á a ver o que é para a location, fico expandida, e que eu vejo aos três ou quatro campos da location, e ficarem todos ao mesmo nível. Depois, obviamente, eu chego lá e pego nestes dados e tento-me mapear os dados. Ele está a demorar aqui um bocadinho de tempo, portanto, eu vou só fazer uma coisa que é, eu vou cancelar este pedido, ok? Se é que isto é possível. Vou tentar cancelar este pedido. Enfim, mas se eu quiser expandir, por exemplo, ele vai dizer tentar ver os column names e vai ver dois ou três column names aqui. Também, lá está. Isto vocês precisam de ir buscar os dados por número. Às vezes é bom vocês testarem isto aqui com uma conta do Facebook que tem poucos dados. Se tiveram uma comandinha que tem 11 anos de dados e na altura eu fiz as contas só mais do que das meu posts, vocês vão esperar muito tempo. Portanto, eu vou cancelar esta parte. Vocês acreditem em mim, eu depois daqui a uma semanita ou assim, quando eu tiver um novo site a trabalhar, eu depois disponibilizo isso no site e vocês podem analisar isso e podem ver por vocês próprios. Portanto, é simples. Podem ver também por vocês. De resto, já agora, uma coisa que eu não mencionei neste conector de Facebook. Vocês não ouviram isso porque eu já autorizei isso, mas vocês vão ter uma pergunta muito chata para dizer cuidado que este conector é acolhado por alguém que não é a Microsoft. Se aceitam ou não coisas, dizem que sim. Depois vão ter uma pergunta a dizer introduzam o seu username e password do Facebook, vocês podem dizer que sim. E depois pode ter mais uma ou duas perguntas com o seu conector, é normal. Portanto, vocês precisam de acrescentar essas perguntas relativamente a todas essas coisas. Portanto, eu vou só fechar aqui esta parte. Portanto, vocês podem ver que depois os dados ficam aqui disponíveis. Já agora, depois o resultado final seria, já agora para vos mostrar, o resultado final seria uma coisa assim. Ele está a demorar tempo a carregar, lá está. Mas teria aqui a mensagem, portanto, o texto, o ID, depois os places, etc. Depois ficariam aqui. Atenção que todos têm toda a informação. Mas, lá está, são 10 mil posts no total que eu carrego. Aqui à esquerda as mensagens, nem todos têm em place. Mas se eu chegar aqui e disser que era apenas aqueles que tiraram os blanks, já vou ver, por exemplo, isto não estão por ordem, não estão por ordem tecnológica, mas pronto. Mas tem place, location, a tipo de longitude, country, cidade, Lisboa, depois a street, etc. Onde é que eu tive, onde é que eu não tive, porque pode dar zero. Alguns destes, supostamente, não são públicos, mas pronto. Mas não vamos por aí. Mas depois vocês, os dados são vossos, são privados, vocês depois podem fazer o que quiserem com os dados. E depois, obviamente, com esta latitude e longitude, nós vamos aqui ao mapa e eu depois associo, neste caso, associei a cidade, vocês vão ver aqui a cidade, eu associei apenas a cidade, mas eu podia ter associado a latitude e a longitude e, assim, estes tipos de erros que aparecem aqui provavelmente já não existiam. Ok? Bem, é assim, nós temos pouco tempo, vamos avançar para o próximo demo. Ok? Vou fazer aqui File New. Este aqui é um que vocês podem fazer muito facilmente, portanto, eu vou explicar como é que vocês fazem. E uma coisa que é, se vocês quiserem criar alguns tweets, agora aproveitem. Ok? Eu vou entrar aqui no browser e se eu entrar aqui e disser que quero este endereço, portanto, vou ao Twitter e peço para ver se todos os tweets têm a hashtag Austin Powers. E se quiserem algum de vocês criar um ou dois, criem, estejam à vontade e depois fazemos um refresh e tentamos ver estes dados aqui. Portanto, ele demora algum tempo. Eu peço desculpa porque a rede está a ser consumida para enviar os dados para aí, os dados de imagens. Mas pronto, vocês têm aqui uma lista de tweets e neste caso dados, portanto, isto aqui são índices do filme ou dos filmes, não é? E depois têm qualquer coisa, peering, qualquer coisa e depois têm hashtag Austin Powers. Então, acrescentem-mas se quiserem. Eu vou meter este F igual a live para ter os mais recentes e não os top. Portanto, ele é capaz de funcionar, vamos ver. Portanto, se alguém quiser acrescentar entretanto, pode ser que apareça agora aqui no coiso. Da nossa parte, eu vou aqui começar do zero e ir buscar dados. Portanto, eu faço um GetData e a partir daí eu entrei... Isto está lento, mas peço desculpa isto está um pequenininho lento, mas vamos lá ver se conseguimos. O GetData, onde é que eu vou buscar? Bem, eu tenho este endereço e neste caso há duas maneiras de ir buscar dados ao Twitter. Não há conector para o Power BI, pelo menos por enquanto, pode haver no futuro. Eu tenho duas formas. Uma é eu crio uma Twitter App e associo a Twitter App a um App ID e a uma chave e a partir daí eu uso linguagens com um R ou coisa parecida para ir lá buscar os dados. Mas isso está muito trabalho porque isso implica trabalho e eu não me apeteço fazer isso. Então, o que eu vou fazer é vou buscar os dados que já estão públicos nesta página. Portanto, mesmo que eu seja um user, neste caso, eu estou aqui e sou este, mas mesmo que eu não seja este, eu tenho acesso a estes dados na mesma. Portanto, eu vou buscar estes dados. Tenho que ter cuidado que os dados apareçam bem, cuidado que nem todos os searches funcionam. Portanto, se tiverem dúvidas, vão, ao modo de ir em private para ter certeza se os dados aparecem ou não. Por exemplo, o SpaceDist e se tudo correr bem os dados vão aparecer aqui também. E são estes dados que temos, aliás, estes até estão melhores do que os outros relativamente a limpeza que está à volta porque tinha coisas minhas, etc. Portanto, em termos de limpeza isto até está melhor. Bem, vamos então tentar buscar os dados. Não é aqui, mas é aqui. Então, eu vou buscar não este, mas o Other. Tem aqui o Web. Portanto, eu vou buscar ao meu conector Web. E atenção que a última release do Power BI está a funcionar bem com isto, mas nos últimos dois ou três meses por alguma razão não funcionaram bem. Já agora, ele está a puxar para este lado, portanto, eu tenho que buscar para o AdWare. e vou meter o endereço e se tudo correr bem. Isto aqui já não é preciso. Só fechar este enquanto o outro carrega. Isto não. Portanto, eu tenho aqui From Web. Ele está a buscar a página web, portanto, ele demora aqui algum tempo para ser normal. Portanto, já não preciso desta página. Vou minimizar esta página também. Vou fechá-la mesmo. e esta aqui também já não preciso, portanto, eu vou minimizá-la. Vou investir. Então, ele está a demorar aqui algum tempo, mas... A janela está aqui, mas ele está a demorar algum tempo para ir buscar a outra janela. Portanto, vamos ver se ele vai buscar isto. Atenção que isto é normal que demora algum tempo, mas é só da primeira vez depois a partir deste em particular deve ser relativamente rápido. Está a buscar isto. Está a demorar tempo. Depois, aqui deste lado, já tem aqui esta coisa. Portanto, ele vai buscar se tudo correr bem. Também se vão correr bem eu tenho aqui uma demo já feita. Às vezes não corre bem. Mas pronto. Então, qual é que é o objetivo? É buscar o nome da pessoa, portanto, o username, at qualquer coisa, é ir buscar o tweet da pessoa e depois aquilo tem datas e tudo, mas eu não quero saber dessa parte. Portanto, vamos lá ver se é este. Eu não sei se será este ou não. Mas este parece-me bom. Portanto, tem colunas, tem o texto, portanto, isto parece-me bom. Parece-me razoável. Atenção que, usando esta técnica e com este endereço, vocês só conseguem os últimos 25. Por quê? Porque é o único que ele dá grátis. Por exemplo, se vocês vão a conferências e têm aqueles ecrãs atrás que mostram os últimos, são estas coisas, mas ele só mostra 25 para ser grátis sem ter que fazer login. Portanto, eu gosto disto, eu vou dizer que eu quero esta. Portanto, acertei. Por acaso, foi logo esta. As outras têm lixo, não se preocupem. Eu vou fazer editar. Depois, a partir daqui, agora, isto, eu tenho que puxar isto sempre para este lado. Portanto, tenho que editar esta coisa. Ele vai buscar qualquer coisa como 25 tweets. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um tratamento simpático e que é, vou-me livrar das comunas que me interessam, essas coisas pelas, para estar isto tudo preparado. Entretanto, enquanto isto aqui está a postar, se houver perguntas, vão-me perguntando que isto não há problema, que isto demora sempre um certo tempinho, portanto, é normal. Ok, mas, entrando aqui no query editor, ele lá está, está a demorar tempo. Se vocês forem a ver, ele já fez aqui qualquer coisa, o advanced editor. Portanto, o top do advanced editor tem exatamente aquele endereço que nós pedimos, ok? E depois, wait for, é um extra. Isto, por acaso, não havia no mês passado, mas agora há. E depois, a partir daí, ele vai extrair estas coisas. Atenção, que isto aqui é um comboio muito grande de texto. Se vocês fizerem o word wrap, isto fica mesmo muito grande. Ok? E depois vai buscar change types só para algumas boas. Eu vou-me livrar de algumas colunas que me interessam, portanto, eu gosto do nome deste, portanto, fica. Portanto, esta fica e esta fica, que são os textos propriamente ditos. A partir daí, remove other columns, eu fico só com estas duas. É assim, eu podia guardar mais coisas, mas, por exemplo, bastam estas. É simpático sempre fazer um rename estas coisas, senão não nos entendemos. E depois fazemos o nome da pessoa. e depois aqui será o rename o tweet da pessoa. Ok? E eu não sei se existe aqui alguém que tenha acrescentado algum tweet, mas ou o Vitor acrescenta algum também com a hashtag Austin Powers e depois à partida a gente depois pode ver os conteúdos. De resto, até aqui tudo bem. Temos a tabela, vamos só fazer o rename também à tabela para ficar bonito. tweets Austin Powers por exemplo. Ok? Em qualquer altura podemos fazer o refresh, portanto ainda vão a tempo de fazer qualquer coisa que apareça aqui. Ok? Com esta hashtag Austin Powers. O que é que vamos fazer agora? Existe uma coisa chamada serviços cognitivos da Microsoft. Portanto, se vocês forem ao Azure e se nunca usaram Azure utilizem, vale a pena. Se formos ao Azure existem umas coisas, portanto, produtos e agora têm aquele iniciar com a conta gratuita. E há machine learning, serviços cognitivos e uma das coisas que vocês têm é uma coisa chamada text analytics. Portanto, portanto, é idioma. Isto está em português, eu não estou habituado a ver isto em português, estou habituado a ver isto em inglês. Análise de texto que é o chamado text analytics em inglês. Ok? Se vocês forem se vocês forem depois ao Azure eu faço isto daqui uns colunos. Vocês podem criar eu vou deixar isto a carregar deste lado entretanto portal.azur.com se vocês forem aqui ao portal.azur.com depois de terem a conta de Azure tem isto aqui assim. Eu vou deixar isto aqui correr durante um bocadinho e já cá volto. E entretanto eu vou voltar ao Power BI e correr aqui mais qualquer coisa a nível a nível de conteúdo. Ok? Portanto, o que eu vou fazer agora é eu vou criar uma nova porque o sentiment analysis é uma coisa do text analytics com sentiment analysis é uma coisa que me dá um resultado positivo ou negativo conforme a pessoa gosta ou não do resultado. Se o resultado é se eu estou a sorrir se eu estou a chorar etc. Portanto, dá um valor de 0 a 1 relativamente a isso. eu vou aqui nova source e faço novo query e depois vou aqui ao advanced editor e vou despejar um bocado de texto que também foi copiado da Lelea Tati e portanto vão ao site deles em radacad.com onde toda esta informação existe. Eu vou copiar esta coisa e se quiserem tentar copiar a minha chave que eu aproveitei agora boa sorte com isto não se esqueçam de mudar também a localização neste caso eu tenho uma UST que está no site qualquer mas isto é copiado da Lelea eu usei isto eu criei uma função que recebe comparando-te um texto e a partir daí executa um web service vai ao web service vai chamar os dados e depois no final os dados retornam em JSON e eu com esse JSON vou pedir o score que é um valor entre 0 e 1 e diz se a pessoa está contente ou não. Portanto, eu vou fazer isto done e depois a partir daqui eu vou ter já esta coisa feita vou só fazer um rename rename a dizer sentiment function por exemplo só para lhe dar um nome bonito ok se eu disser eu vou dizer isto em inglês porque em português às vezes isto falha mas se eu disser happy o resultado vai ser 97% portanto é bom se eu disser sad o resultado vai ser mau ok portanto vai ser 0,4 ok o que é que eu agora vou fazer vou pegar nesta função e vou aqui aos meus tweets e depois vou dizer que eu vou acrescentar uma coluna e chamar aquela função este invoke custom function que está aqui em cima eu vou chamar este invoke custom function eu vou chamar exatamente esta função isto está a demorar um tempo e depois vou chamar sim sim temos 5 minutos 5 minutos sim ok ok certo está contabilizado se houver algumas perguntas vai perguntando ok portanto resultado resultado ficaria aqui depois a function seria sentiment function e depois neste caso eu vou buscar o campo chamado tweets portanto aquela coluna chamada tweets ok e depois eu vou ter um resultado que vai ser de 0 a 1 portanto alguém Dr. Evil is happy portanto é 88% que é bom e depois se eu tiver aqui um que diz 10% ok isto aqui é simpático mas tem aqui um que é a dizer mal a dizer Austin is foolish Mox James Bond etc portanto isto aqui é 0,7% enfim é mal ok mas pronto com este resultado o que a gente faz vamos acrescentar uma conditional column ok e essa conditional column vai-nos ter uma coisa a dizer a estado por exemplo nesse estado se if o resultado for maior ou igual do que 0,6% portanto pode até ser este valor portanto neste caso o resultado é bom ok caso contrário se o resultado for maior do que 0,33% por exemplo então o resultado é sem reação por exemplo sem reação ok caso contrário o resultado é mau ok vamos fazer ok e depois ele vai-me dar os resultados disto se alguém entretanto fez algum tweet não sei eu faço aqui close e apply e ele depois vai buscar os últimos dados e depois a partir daí ah entretanto enquanto ele está a processar vamos deixar ele processar eu vou-vos mostrar aqui isto é o meu dashboard de azul eu vou entrar aqui em text analytics vocês têm que arranjar uma fazer um e buscar uma coisa chamada text analytics portanto arranjam aqui no sinal de mais e depois a partir daí eu tenho esta minha chamada text analytics isto demora lá está demora um bocado de tempo para carregar entretanto ele está aqui applying changes no outro ele vai demorar aqui algum tempo quer dizer applying changes mas enquanto estamos aqui ele vai aqui depois aqui enquanto está a demorar muito tempo vocês têm aqui um overview aqui à direita do overview vão ter aqui uma informação a dizer aquele do west europe qualquer coisa onde vocês o criaram portanto tem o endereço todo aí mas depois vão aqui às keys e obtêm exatamente aquela key que eu criei portanto west europe qualquer coisa é aqui show access keys aqui ou aqui à esquerda vocês podem ver as chaves propriamente ditas obviamente eu depois desta sessão vou iniciar as chaves todas portanto não se preocupem não vale a pena tentar copiar porque não vai não vai funcionar entretanto voltando aqui query changes ele está a postar as changes portanto ele está a ir buscar os dados portanto ele deve demorar uns segundos enquanto está aqui e pitor se houver alguma pergunta eu vou respondendo agora para poder responder enquanto estas coisas e agora tenho aqui os dados portanto os dados vão estar aqui vão estar aqui nesta nesta coisa tweets austin powers apontar aqui agora eu vou mostrar estes dados todos portanto a primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui e mostrar portanto nome da pessoa tweet da pessoa estado resultado daquilo estado portanto eu tenho aqui as listas de tudo obviamente que isto é eu vou meter com letras pequenas mas acreditem que o que está aqui é o mesmo portanto é o mesmo tal mas depois o que eu posso fazer é pegar aqui e dizer que eu quero um novo por exemplo um deste aqui com barras fechar esta coisa aqui um coiso com barras e depois aqui o que eu vou fazer é que depois eu meto aqui o meu estado o meu estado ok o meu estado vai para o eixo aqui e depois o meu o meu resultado vai aqui para o valor e vai ser um count desta coisa portanto ele vai-me dar isto obviamente depois vocês podem ir aqui depois para as minhas data colors eu posso meter todos e depois dizer que todos eles vão ter sem reação vai ser amarelo mau vai ser vermelho o outro apesar de ser verde isto é o verde para a omissão portanto eu vou meter um verde diferente só para ser só para ser diferente e depois vou copiar aqui esta coisa duas vezes eu posso por exemplo ter uma base de este sim e este por exemplo com este sim portanto bons maus tem reação etc e depois se vocês selecionarem alguém a dizer mau por exemplo vocês depois podem ver aqui nos tweets a dizer Austin Powers correu mal que está aqui Austin Powers is foolish qualquer coisa assim ou Vítor não sei se tu colocaste algum mas não sei se acrescentaste algum se não mas Austin Powers is the best coisas assim portanto facilmente vocês conseguem ver portanto vocês na vossa empresa vocês podem ir buscar dados ao Twitter sejam estes sejam os dados completos ou até ao Facebook e depois este sentiment analysis que eu fiz aqui também pode ser aplicado ao Facebook não tem a mesma função é só aplicar não custa nada e depois são-se muito simples depois a partir daí vocês perceberam se vão gostar de vocês se não vão gostar eu mencionei uma companhia aérea um bocadinho antes eles deviam usar estas coisas para perceber que o pessoal não gosta muito deles mas pronto enfim ok dito isto em termos de demos é isto estamos quase mesmo a acabar só mencionar uma ou outra coisa portanto não houve questões mas se houver questões eu deixo os meus contactos no último slide portanto aqui a seguir e obviamente eu quero agradecer-vos a todos estarem aqui presentes a assistir a assistir ao webcast exato e obrigado a todos os meus contactos estão aqui em baixo fiquem por cá portanto vão haver várias sessões agora a seguir deixem-me recomendar-vos a sessão do Vítor Pombeiro vai acontecer daqui a duas horas sensivelmente e no final nós vamos ter aqui presencialmente aqui onde nós estamos aqui na Ulicípio em Lisboa vamos ter aqui também o Milton a falar sobre availability groups portanto apareçam também daqui a umas horas e à comida ok portanto obrigado a todos os que estiveram a assistir e até à próxima obrigado Obrigado André Melancia Obrigado André Melancia pela sessão espero que tenham todos gostado e aprendido com ele a sessão irá ser disponibilizada posteriormente no site da Paz para quem quiser rever e como o André disse aproveitem as próximas sessões vai haver muita informação bastante interessante e muito obrigado a todos os participantes muito obrigado também Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Deus com licença Obrigado 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 Obrigado